Livre, leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Já virou mania, a cada semana um convidado especial. Semana passada foi João Diniz, o empresário que recentemente completou 50 anos e como rendeu esse bate-papo. E como eu sempre falo, toda semana um assunto diferente no nosso podcast Livre, Leve e Solto. Você que me acompanha no Instagram, arroba WMLivre, leve e solto, tudo junto, no Twitter, WLivre, leve e solto e também no nosso canal no YouTube, arroba Livre, leve e solto. Lembrando, você que participa do nosso podcast, você que acompanha a nossa live todas as quintas-feiras, você sabe que tem premiação, né? Quem sabe você pode ser a escolhida ou o escolhido com um baita apresentão. Quem sabe você leva toda a sua família para almoçar no Balbinos Costelão. Olha só, imperdível. Pra quem curtir mais, pra quem compartilhar mais, você pode ser o escolhido e levar a família toda para almoçar um prato para quatro pessoas no Balbinos Costelão, que fica localizado lá em frente à estação do BRT, na Praça do Bandolim, estação BRT, Praça do Bandolim, em frente à Praça do Bandolim, tá lá o Balbinos Costelão. E como eu sempre falo, toda semana um assunto diferente e hoje, pra minha alegria, o terapeuta Sandro Barros, que também completou recentemente 50 anos, um homem que salva vidas. Esse é o detalhe, o detalhe mais importante. O assunto hoje é salvar vidas e esse cara já ajudou muita gente, famosos e anônimos. Eu tô enganado, Sandro. Verdade, é um prazer aí estar nesse podcast. Livre, leve e solto, é como eu levo a vida. O assunto é sério, precisa de seriedade, mas eu levo de uma forma leve, livre e solta. Eu acredito que esse é o meu diferencial como terapeuta. É, hoje o assunto aqui é dependência química, mas com o Sandro Barros eu vou falar de tudo, tudo que você puder imaginar. Porque é aquela história, né? Tem muita gente que tá vivendo uma situação dessa dentro de casa e não sabe como tratar. Um filho, um primo, um amigo, um vizinho, que tá passando por uma situação muito delicada. É, emprenhado nas drogas, com vício da bebida e existe solução. Tudo tem solução. Tanto é que esse cara aqui, ó, olha pra câmera três. Sandro Barros é uma prova viva disso, né, Sandro? Verdade. Eu vivi 20 anos nas drogas, no álcool, tive três overdoses, pensei no suicídio, quase fui de fato e tive quase situações de morte aí por muitas vezes, devido ao álcool, às drogas e tive um despertar espiritual, tô limpo aí hoje, sou terapeuta e uso a minha experiência pra resgatar vidas. A minha experiência é como se fosse uma corda, que eu jogo, a pessoa se identifica, tem a empatia comigo e fala, esse cara vai me ajudar. E aí eu consigo resgatar com algumas técnicas que eu tenho e também minha intimidade com a espiritualidade. É, porque na verdade o que que acontece? A família sente muito. Mais do que a pessoa que vive nesse meio, a família é muito afetada, né, Sandro? É, a família é codependente, dependente do dependente. O filho tá bem, a família tá bem. O filho tá mal, a família tá mal. Tanto que quando o filho, ele é internado, muitas vezes, a família não entende que nos primeiros 30 dias ela precisa encarar como férias, ou seja, deixar ele se tratando lá, não ficar ligando, falando de problema, falando de dinheiro, falando de situações que desgastam o menino, que já tá em tratamento, porque a droga deformou o caráter dele, ele tava no consumo o tempo todo e como ele tá internado numa clínica, ele lá tá trabalhando a alimentação, o tratamento, dormir bem e o esporte, que não faz isso no consumo. Então a família acaba sufocando o próprio familiar que ela quer salvar. Então aí entra o terapeuta. Por exemplo, você entrou nessa vida de que forma, por que motivo? Então, na verdade, a minha família tava desfuncional, né, muitos prejuízos dentro de casa, a relação com a minha mãe e com o meu padrasto não tava boa, então é aquela só discussão, 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 Natal, ano novo, aniversário. Nisso, eu fui buscar alívio nas drogas, no álcool, que é o chefe da quadrilha das drogas, eu costumo falar que o álcool é o chefe da quadrilha das drogas, não é o crack, não é a cocaína. Começa no álcool, porque quando você bebe, a parte frontal do cérebro rebaixa e afeta o poder de decisão, que é a coisa mais importante da pessoa, o poder de decisão. Isso é afetado bebendo. Aí do álcool eu fui pra todas as outras drogas. E ali eu achei um alívio pra eu fugir do problema. Eu fugia, né, mas depois voltava pior. E aí eu criei uma dependência e não consegui mais sair. Porque, na verdade, o que que acontece? A família fica muito preocupada, quando a gente fala em vício, com a cocaína, com a heroína, né, com outras drogas que surgem aí a cada ano uma droga diferente. Mas a bebida é a porta que abre. É a porta que abre. E aí ela atinge as funções executivas. Eu estudo psicologia, estou no oitavo período, tive uma aula de neuroanatomo-fisiologia, que como funciona o cérebro. O sistema límbico, o hipocampo consolida as memórias, o sistema límbico cuida das emoções. Então eu sei diferenciar emoção de sentimento. Emoção é algo repentino. Sentimento é algo construído em cima da emoção. Então você leva uma fechada no trânsito, é uma emoção, você xinga a pessoa. Mas se você lembrar disso todo dia, vira um sentimento. Então, isso tudo eu aprendi na faculdade. Eu não sabia isso no consumo, mas as emoções e os sentimentos eram construídos em cima do consumo. Porque eu não tinha nenhuma informação. O álcool é a droga que mais pega os pacientes que eu atendo. Eu estou com um jogador do Paris Saint-Germain jogando no Juvenil. O álcool roubou os sonhos dele. Porque ele estava jogando no Juvenil, indo para o profissional. Os amigos todos foram para o profissional. E ele não foi. Ele está internado. E ele chora muito na hora que eu vou atender ele. Porque ele fala, caramba, todos os meus amigos foram para o profissional do Paris Saint-Germain, na França. E eu estou aqui internado. Por exemplo, esse garoto tem quantos anos? 22, 23. 22 anos. Então, ele é um cara que teve a oportunidade de conseguir jogar na Europa e não consegue se firmar por causa desse vício no álcool. E isso modifica totalmente a carreira de um atleta. Porque antigamente era uma coisa muito comum o jogador usar drogas. Sim. Até porque não tinham testes. Verdade. Como tem hoje. O critério é muito forte. A avaliação é periódica. Tem teste surpresa. Mas o álcool ainda chama muita atenção. Porque na folga o cara pode fazer qualquer coisa, né, Sandro? É. Tanto que na área do futebol, que eu sei que você gosta muito. E eu também gosto muito. Eu faço acompanhamento terapêutico no Maracanã. Eu levo pessoas que querem assistir os jogos sobres. E não conseguem. E aí eu vou como acompanhante terapêutico. E ela consegue assistir sobres, sem cerveja, sem droga, sem nada. Porque geralmente o álcool também, ele ativa o uso de cocaína. Por quê? Isso eu falo por experiência própria, porque eu usei. Você bebe, 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 bebe. E aí quando você não consegue mais andar, começa a cambalear, você cheira. Aí você fica mais firme, consegue andar, consegue conversar. Então as pessoas bebem muito, cheiram para continuar bebendo. E aí você fica mais resistente em pé, né, firme. É o que aconteceu no filme do voo, no Jason Austin, que a própria polícia teve que comprar cocaína para ele participar da audiência, porque ele estava bêbado, né. Então a cocaína tem essa função também. É, porque na verdade a gente observa que é um problema que não acontece só na classe mais baixa. Afeta todas as classes sociais. Porque tem, ah, porque é pobre, porque tem uma vida discreta, porque a situação da família é deteriorada, porque o pai não trabalha, a mãe não tem emprego, e aí o garoto corre para as drogas. Mas isso acontece na classe média, na classe média alta e também entre os ricos, né, Sandro? Verdade. E, ó, algo muito importante. Os maiores desafios na hora do resgate, que eu vou resgatar no Copacabana Palace e vou resgatar debaixo do viaduto em Madureira. Em todas as classes sociais. Eu consigo navegar em todas as classes sociais. Mas eu acredito que é um dom de Deus aí, do poder superior. Cada um tem o seu, né. Um é Buda, outro é Maomé, outro é Deus. Mas o poder superior meu, que é o Deus, que eu acredito, ele me deu esse dom. Então eu consigo lidar bem com aquele cara do Copacabana Palace, que está lá, hospedado lá. Eu vou lá resgatar ele, como lá em Madureira. Eu percebi que os mais ricos da classe social alta são os mais desafiadores para resgatar. Porque eles têm recursos. Os recursos que eles têm não estão pobres nunca. Então eles estão sempre com dinheiro para usar mais e mais drogas. Tanto que alguns jogadores me apoiam muito, né. Quero mandar um beijo aqui para o Zico, que virou meu amigo pessoal. Eu vi ele desde pequenininho no Maracanã. Hoje eu tenho um WhatsApp dele, me responde as mensagens, manda vídeo para mim. Está sempre me incentivando nesse trabalho. O Ricardo Rocha, que foi do Vasco, que foi da seleção brasileira, de 94. O Berna, o Gabriel, que foi lateral do Fluminense. O Denilson. Então esses caras todos, eles viram a minha mudança, viram o meu tipo de trabalho. E eles estão sempre me elogiando aí. Tanto que eles são da área do futebol. Eles sabem que muitas vezes o garoto, ele deixa de ser um profissional como esse garoto do Paris Saint-Germain. Porque entrou no álcool, nas drogas. A família muitas vezes deposita uma esperança nesses garotos. Porque foi levar para treinar, foi levar para a escolinha. Porque é um trabalho, você tem que acordar cedo, pegar ônibus muitas vezes, levar para treinar. E na hora que o garoto está no juvenil, indo para o profissional. Para também ajudar financeiramente a família. E se ajudar e ter conforto financeiro, emocional. E achar um propósito na vida. As drogas roubam os sonhos deles. É, porque na verdade o que acontece? O Sandro Barros é a prova viva que tem solução. Sim. Por mais complicado que seja a vida dessa pessoa, normalmente são mais homens do que mulheres. É, mulheres estão sendo atingidas muitos também. Mas é que tem poucos tratamentos para mulheres. Mulheres é um tratamento mais difícil. É diferenciado. Você tratar um homem do que tratar uma mulher que também é viciada. É, a mulher na verdade é desafiador. Porque a mulher tem os hormônios, tem outras questões que deixam o tratamento mais desafiador mesmo. Agora, tanto homem quanto mulher dá problema. Quando eu fui me formar em terapeuta, que eu caí de paraquedas no curso. Eu não fui para fazer o curso. Eu não falei, você é terapeuta. Não, eu fui atrás de um grupo de NA, de AA, de mútuo ajuda. E caí num curso de terapeuta. Eu perguntei para a moça do lado. É, primeiro você se limpou, né? É, primeiro eu fiquei limpo. Fiquei limpo três anos e falei, pô, vou conhecer um grupo. Aí minha mãe, ah, tá bom. Hoje é seu aniversário e você vai lá no grupo. Era meu aniversário. Eu quis me dar esse presente. O meu presente era conhecer um grupo de mútuo ajuda. Falei, vou conhecer o NA. Eu já estava há três anos limpo. Aí eu falei, pô, vou conhecer lá. Aí quando eu cheguei, tinha um formato diferente do que me falaram. Eu falei, vem cá, isso aqui é um NA? Falei, não, aqui é um curso de terapeuta. Eu falei, não, mas a moça então me informou errado. Ela, é, aqui é um curso de terapeuta. O grupo de NA não é aqui. Se você quiser, eu te dou o endereço. Eu falei, mas se eu quiser ser terapeuta? Ela falou, precisa estar três anos limpo. Eu falei, hoje faz três anos que eu estou limpo. Aí ela, é mesmo? É seu aniversário? Eu falei, é. Ela falou, então se matricula. Liguei para minha mãe. Minha mãe se matriculou também, se formou junto comigo. E foi assim que eu me informei em terapeuta. Mas eu me informei para saber como a droga funciona no cérebro e no comportamento humano. Eu nunca me informei, pensei em me formar para ser um terapeuta. Depois, com o diploma, eu falei, pô, vou começar a atender. Mas eu estava muito inseguro para atender. Aí eu comecei a atender meu travesseiro, né? Eu coloquei meu travesseiro na mesa, dei um nome para ele. E comecei a atender ele, sabe, para tentar pegar a prática. Aí depois do travesseiro, eu fui atender toda a minha família de graça. E depois comecei a atender de graça, de graça, de graça. Aí eu falei, caramba, eu já posso cobrar alguma coisinha. Aí fui cobrando, uma sessão, tudo. Então, hoje eu tenho 10 anos como terapeuta e já atendi mais de 5 mil pessoas aí. E cada atendimento eu aprendo mais com meus pacientes. Os casos clínicos me ensinam tanto quanto a faculdade. É, esse é o detalhe. Agora, ele está falando aqui de atendimento. Ele atende anônimos e famosos. Isso aí. E tem uma pessoa aqui que quer mandar um recado para o Sandro Barros. Vamos ver. Quem que é? Vamos lá. Salve, salve, meu querido amigo Sandrinho Barros. Que surpresa, hein? Poxa, o Sandrinho Barros, cara, eu conheci esse homem aí fantástico, com um coração maior que ele. Ele era marido, o marido de uma amiga nossa. Chegou e falou, poxa, o cara queria te conhecer. Ele trabalha junto na área de dependência aqui. Ele queria te conhecer. Ele passa o telefone dele. Aí nós nos conhecemos primeiramente pelo zap. E depois nos tornamos grandes amigos. Uma live. O Sandro Barros é um terapeuta que logo, logo será um psicólogo maravilhoso. O Sandro Barros é um terapeuta que faz um trabalho fantástico. Faz um trabalho, como eu disse no começo, com muito amor, com muito carinho, com todos aqui que ele se dedica. Sandro, passando para te deixar um beijão. Um beijão. E valeu aí a galera do Livre Leve e Solto, para ter convidado o meu brother aí. Esse cara é fantástico. Que surpresa, hein? Muita história para contar. Tá bom, Sandrinho? Um beijão. Fica com Deus. E eu sei que eu sempre posso contar com você. Tá bom, meu brother? É nóis que é nóis. Valeu, Sandrinho. Valeu, valeu. Rafael Ilha com a gente. E esse cara aí é fantástico, né? Rafael Ilha tem uma história maravilhosa. Primeiro como artista, como cantor. E ele acabou também se envolvendo nesse mundo. Tem muita gente que fala, foi por causa do meio artístico e tudo mais, mas ele se envolveu e foi muito difícil sair. Verdade. Você o conheceu e conseguiu limpar totalmente o Rafael Ilha, né? Tanto é que o Rafael teve várias recaídas. Várias recaídas. Porque o que aconteceu com o Rafael, que já foi o esquindim da meninada durante anos e anos, com sucesso atrás de sucesso. Todo bonitão, sorrisão. Livre, leve o sorriso. É, exatamente. O que que acontece? O Rafael não tinha mais perspectiva. A cobertura da mídia. Ele foi parar no Jornal Nacional várias vezes. Verdade. Porque estava sendo perseguido pela polícia. A perseguição era transmitida. Aí teve a questão da... Quando ele passou a fronteira do Brasil com o Paraguai com arma, ele foi preso. Quer dizer, foram várias situações envolvendo o Rafael Ilha. Você conseguiu limpá-lo de uma forma... Não, graças a Deus, não teve mais recaída. Mas foi muito difícil fazer esse trabalho? Então, na verdade, o Rafael o conheci através de um amigo. Ele me chamou para ajudar o Cabeção. Ele está muito bem. Estava em São Paulo agora. Encontrei com ele. Saí para jantar. Adorei o vídeo. Obrigado, Rafael. Depois eu quero esse vídeo, hein, cara? Depois eu quero esse vídeo. Agora ele me surpreendeu. Pô, porque eu não sabia desse vídeo. Foi surpresa total. E o Rafael, eu chamo ele de pé de coelho aí, porque ele realmente está sempre me chamando. E eu estou representando bem ele aí, quando ele pede ajuda para ajudar algumas pessoas, como o Cabeção da Malhação, algumas outras pessoas. Eu estou sempre disposto para ajudar ele. É muito importante deixar claro que você que está escutando aí do outro lado, que a dependência química, ela atinge todas as classes sociais e ela atinge todas as pessoas. Não importa se você é multimilionário, muito famoso ou não. Porque é uma doença física, mental, emocional e espiritual. Por que ela é física? Por causa da compulsão. O corpo pede a droga. Então a pessoa larga a mãe no hospital, larga o filho com fome e não quer saber. A prioridade é a droga. Por que ela é mental? Por causa da obsessão. É uma frequência de pensamentos. Mais uma dose, uma dozinha. Vai lá, vai lá, vai lá. Depois de muitos pensamentos se sufocando, você cede e vai usar. Vai na primeira dose e aí não volta mais. Fica no desleixo, todo fedendo. Uma semana e a família lá, precisando de você, precisando do seu apoio, da sua comida, da sua presença. E por que ela é emocional? Porque se ela é emocional, vai para o brejo. Suas gavetas emocionais ficam confusas. E por que ela é espiritual? Porque é do egocentrismo. O mundo gira em torno de você. Eu me lembro que no consumo, Wagner, as pessoas olhavam para mim, eu estava igual uma caveira, passando perfume para pegar Kombi, para ir pegar mais droga. As pessoas olhavam para mim, eu olhava para as pessoas e falava assim, está me admirando. Não, elas estavam com pena de mim. E eu achando que elas estavam me admirando. É o egocentrismo. Eu achava que eu era o cara. Você perdia totalmente a noção. A noção, totalmente. Eu achava que era o Brad Pitt. Eu estava uma caveira, entendeu? E aí, no consumo de drogas, você fica alternando, como uma gangorra. Você fica no consumo de drogas ou fica no cansaço, se recuperando do consumo de drogas. Então, é cansaço ou consumo. Cansaço ou consumo. O que acontece? Um tempo de qualidade com a família. Você ficou estagnado quanto tempo? 20 anos. 20 anos estagnado. Tudo que eu começava, eu não terminava. A minha mãe me dava dinheiro para comprar pão segunda-feira. Passava uma semana, eu não chegava com pão e não chegava com dinheiro. Quando eu chegava, eu chegava todo cheio de lama, me arrastando. Porque a droga joga para cima e depois joga para baixo. Então, é muito importante. Oh, legal. Já chegou o lanchinho aí, hein? Oh, pobre. Muita moral, hein, cara? Vídeo do Rafael Ilha, lanchinho. E aí, Marcinho? Olha. Marcinho. Olha aqui, lanchinho aqui do Balbinos Costelão. Sorriso desse. Oh, que bacana. Lanchinho do Balbinos Costelão, à sua disposição aqui. Tem bolinho de feijoada, tem croquete de carne, tem pastel de queijo, tem tudo que você quiser aqui. Ainda bem que eu não almocei. Olha aqui, Balbinos Costelão. Desde 2016, Delícia de Costela. Fica ali na Praça do Bandolim, em Curicica. E aí, o que acontece? Muitos artistas vão lá, muitos cantores, atrizes, atores da TV Globo, até pela proximidade com o Projac. E além da comida ser realmente maravilhosa. Então, está à disposição aqui para você comer com a gente aqui para passar o tempo e participar aqui do nosso podcast livre, leve e solto. Quero que você prove e diga o que você gosta mais. Tem bolinho de feijoada, tem croquete. O legal do nome do podcast é que eu tenho duas palavras muito fortes que são as bases do meu projeto. Que é a sobriedade. A sobriedade é a minha maior riqueza. A sobriedade, o maior patrimônio emocional é a sobriedade. Se você colocar 10 milhões de dólares e a sobriedade, eu escolho a sobriedade. Então, quando eu faço o paciente encontrar alegria na sobriedade, eu fiz o meu trabalho. Porque a alegria é associada ao consumo. Ah, sexta-feira, sextou, vamos beber uma cerveja, vamos usar. Então, a paz, a liberdade e a alegria estão associadas ao consumo. Que é uma ilusão. O cérebro ilude. Ele encanta. Mas quando eu faço a pessoa encontrar alegria na sobriedade, eu fiz o meu trabalho. Porque dali ela muda a mentalidade dela de vencedora. Ela vai para ser uma mentalidade de vítima para a vencedora. E a alegria na sobriedade é o meu ponto, é a ideia central do meu trabalho. Eu trabalho com essas duas palavras, sobriedade e positividade. Que tem muito a ver com livre, leve e solto. Você precisa estar livre, leve e solto para estar na sobriedade e na positividade. Então, quero agradecer aí aos salgadinhos e todo esse carinho aí, sabe? Poxa, muito importante eu estar vivendo isso. Eu até me emociono, porque eu não tinha essa vida. Minha vida era de consumo de drogas. Você não curtia a vida que tinha, né? Não tinha. Eu não curtia a vida que tinha. Eu não curtia a vida que tinha. Hoje eu curto. Caraca, muito boa. Com certeza. Prova aí para você ver se está nota 10 ou não. Eu gosto muito do croquete. Pastel de carne, tem bolinho de feijoada. Lá tem um cupim. Eu gosto de cupim, né? Que você corta com colher. Corta com a colher. De tão macio que fica o cupim. Ele é o rei da costela, mas eu profiro. Pode comer à vontade. Aqui é diferente. Aqui é livre, leve e solto, né, João? Então, bota a mídia do Balbino aí. Olha a mídia do Balbino aí. Bota a mídia do Balbino. Balbino desde 2016. Balbinos Costelão, deliço de costela. Desde 2016. É aquilo que eu falo aqui. Tem muita artista que vai lá, cantor. O próprio Zico fez a festa de aniversário com o Balbino e tudo mais. Então, a galera aprova. Também é igual você. Do famoso ao anônimo. Todo mundo gosta de comer. Que delícia, galera. Lá no Balbino's Costelão. É bom mesmo. Sério mesmo. Eu vou querer um endereço para ele lá. Vou te passar, vou te passar. Vou te convidar lá para um dia curtir aí. com a família lá no Balbino's Costelão. Márcio, vai gostar. E por falar em curtir, em comer, o Sandro já frequentou a minha casa, já foi a festas lá em casa. Você sabe que nós somos festeiros, né? A gente gosta de uma festa, gosta... E o cara que é viciado, que é dependente, tanto químico, mas também alcoólico, quando vai a uma festa, tem um segredinho aí para curtir. Porque quando você tenta começar a limpar a pessoa, não adianta... Ah, vou botar o cara dentro dos leões. Não tem como. E na festa tem bebida. Na festa tem cigarro. Na festa rola de tudo. E aí como é que você vai botar uma pessoa que está tentando se limpar, que não se limpou ainda, numa festa? É muito difícil. Então, por exemplo, o terapeuta acompanha essa pessoa, nem que seja para fazer um... a pena que eu gosto ali, né, Sandro? Porque a gente observa isso. E você já foi na minha festa, e para o cara que está limpo, naquela época você não estava limpo há muito tempo. Acho que eu estava limpo há pouco tempo. Então, exatamente. Foi um desafio, né? Porque eu cheguei lá e tomei água o tempo todo. Sim, mas muita bebida, né? Muito cigarro. Todo lugar tem. Sim, mas... Lá em casa a gente fazia e faz muitas festas. Estava o pessoal da rádio lá, né? Sim. Que eu conheci, das antigas que você me apresentou. Então, Sandro, isso aí... A gente está falando da minha casa, que você já frequentou nas festas, mas você sabe que isso é uma coisa corriqueira que acontece. Né? Ou o cara pode ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, reunião de família, o cara vai tomar cerveja. E aí, como é que você faz? Você está tentando se limpar. O cara está oferecendo cerveja para o cara que está do teu lado. E aí, como é que faz? É, o álcool, ele faz parte de alguns rituais, né? Na vida humana, desde a época das cavernas. O pessoal tomava, né? É álcool para poder se anestesiar, servir como anestesia, até para arrancar um dente. Muita gente bebe para fazer tatuagem, para lidar com a dor, né? Então, o álcool tem muito a ver com a frustração, com a dor e com a alegria, com a euforia, né? Você vai do 8 ao 80 muito rápido, né? Muito rápido. Então, a pessoa... Seu time ganhou, vai beber. Seu time perdeu, vai beber. Então, empatou, também vai beber. Então, o álcool é muito cultural. O que que acontece? Quando eu estou fazendo um acompanhamento terapêutico, que é outro serviço... Então, assim, eu sou terapeuta presencial no consultório, padrão, uma hora de consulta. Sou terapeuta online. Hoje eu atendi uma família de Mato Grosso, de duas às três. Por isso que eu até atrasei aqui, pera, desculpa. E é um atendimento de uma hora, né? Terapeuta. Agora, quando esse pai quer me contratar como acompanhante terapêutico, aí eu vou buscar a pessoa em casa, vou para o futebol, que acontece com o Marcinho, que foi meu paciente, que o Bruno e o Tiago pediram ajuda aí. Eu fui, peguei o Marcinho e levei ele para o futebol. E aí, ele jogava futebol, ele dava um mergulho comigo no mar, aí tomava uma água de coco, comia uma fruta e falava, poxa, estou me sentindo mais seguro. Porque você está sóbrio, porque você está sem droga, porque você está fazendo esporte. E ele foi pegando confiança, porque eu trabalho a autoestima, autoconfiança e a autoimagem. E o Márcio hoje, tem o Fábio também, porque são vários pacientes, mas o Márcio hoje, ele consegue trabalhar esses três pilares e hoje é meu assistente. Então, de paciente virou assistente. Então, a pessoa, quando eu atendo no acompanhamento terapêutico, o consultório é o cotidiano. Então, quando eu fui fazer um acompanhamento no Maracanã, foi desafiador para mim, porque o Maracanã era lugar que eu consumia. Então, eu tinha que acompanhar eu mesmo e o outro. Eu falei, caramba, cara, agora é uma risco. Eu demorei cinco anos para ir no Maracanã, porque o Maracanã é associado, a mente é associativa, né? Então, aonde eu usei? No Maracanã. Bebia e cheirava no Maracanã. Então, eu ia para o Maracanã, era lugar de risco. Então, eu fui a trabalho no Maracanã, levei um paciente lá e o Flamengo, acho que na época, o Flamengo venceu de 5 a 0, que é o time do meu paciente. Aí, ele começou a chorar. Falou, caramba, o Flamengo ganhou de 5 a 0. Aí, eu peguei ele, assim, Maracanã lotado. Falei assim, os gols foram bonitos? Ele só golaça. Eu falei, mas você fez o gol mais bonito do Maracanã. Você viu o jogo sóbrio, meu irmão. Aí, ele começou a chorar, me abraçou. Falou, nunca vivi isso sóbrio. Porque o pai dele usava a droga na frente dele quando ele tinha 10 anos. Hoje, com 30, ele reproduziu o padrão do pai. E ele, pela primeira vez, assistiu um jogo sóbrio comigo junto. Então, eu faço acompanhamento no Maracanã. Eu fui para o Maranhão, fiz um acompanhamento terapêutico lá em Lençóis Maranhenses, em Barreirinhas. Fiz todos aqueles passeios com garoto sóbrio. Vou para São Paulo. Então, é só me contratar que eu vou. Por quê? Porque eu tenho disponibilidade para ir. Eu não tenho família, né? Eu não tenho esposa, não tenho filhos. Então, nada me impede de eu ir para o Japão amanhã fazer um acompanhamento terapêutico. Ou qualquer lugar do mundo, né? Já fui para Dubai também. O único lugar internacional que eu fui foi Dubai. E no Brasil, eu rodo todo que é lugar, né? Agora, por que eu não construí uma família? Porque eu só usava droga. Porque eu só queria saber de consumir, de consumir, de consumir. É, mas ainda dá tempo, né, São Paulo? Sim, ainda dá tempo. Mas agora, com 13 anos, limpo, terapeuta, com discernimento. Pô, me lembro que eu tinha um Fusca na época do consumo que eu ganhei da minha avó. A lataria foi para um traficante e o motor foi para o outro. É, porque quando você não tem mais dinheiro, você vende as coisas. Vende as coisas. Aí fica no desleixo, camisa furada, fedendo, não tomar banho direito, não escovava os dentes. Então, você não quer mais se cuidar. Não tem mais o autocuidado. Entendeu? Então, muita gente está limpa, mas não está em recuperação. Existe uma diferença de você estar limpo ou de você estar em recuperação. Às vezes, a pessoa está limpa, sem usar droga, mas não está fazendo as atividades que precisa fazer. Recuperação. Recuperando a ação. E para isso, precisa de motivação. Um motivo para a ação. Ah, eu quero ler um livro. Você é Flamengo? Sou. Leu o livro do Zico. Entendeu? Precisa de uma motivação para você fazer aquela leitura. Entendeu? Então, esse trabalho de acompanhante terapêutico é um trabalho muito legal que complementa o trabalho do psicólogo e do psiquiatra. Não substitui. E é um trabalho onde eu vou navegar com a pessoa e fazer esse tratamento no cotidiano. Ou seja, eu vou tomar um sorvete com a pessoa. A pessoa está calada, não fala nada. Aí, depois de tomar um sorvete, ela fala assim, esse sorvete lembrou da minha avó. Minha avó me batia. Começa a chorar. Pronto. Ali eu peguei um ponto importante que eu vou trabalhar com cronograma terapêutico. É o gatilho, né? O gatilho. É o tal do gatilho. Você falou no Márcio aí, né? Márcio Galhaço. Tem mais um recado aí para você, para o Sandro Barros, terapeuta, que está com a gente aqui no nosso podcast Livre Leve e Solto. Cheio de surpresas. Foi você, Márcio? Salve, salve, meu amigo Sandro. Ah, eu? Cara, passando aqui para dizer que você... Bruninho. Parabéns. Tenho te acompanhado. O trabalho que você está fazendo é lindo. Tenho muito orgulho de poder falar que sou seu amigo, que te acompanho. Quero te agradecer o trabalho lindo que você está fazendo com o meu amigo. Ah, Marzinho. O trabalho lindo que você tem feito com diversos amigos e diversos seguidores aí que eu estou acompanhando. Beijo grande. Conte comigo. Eu sei que essa luta é difícil e estou aqui para o que você precisar. Abraço. Seu fã. E aí? Muito bacana. Não é? Beijo, Bruninho. Isso aí é o que... É o mais merecedor, né? Se a gente analisar e colocar na balança, a gente está botando ele, mas existem N pessoas anônimas que também são muito gratos. Muito. Eu recebo tanta mensagem, tanta mensagem por dia que eu tiro um sprint e coloco nos stories, né? Do arroba terapeuta Sandro Barros. Segue lá nos stories que você vai ver. Eu coloco porque é tanto elogio, tanta... Teve uma moça que mora na Flórida que eu atendo o marido dela. O marido dela causa de cocaína e tal e está sóbrio. E eu nunca vi ele na vida. Nunca vi. É só online, né? Mas no online a gente criou uma empatia muito grande, um vínculo muito grande. Tanto que ele está um ano sóbrio. Ela escreveu assim para mim, Sandro, você para mim é uma dose de esperança. Quando ela escreveu isso para mim, eu falei que lindo, cara. Uma dose de esperança. Eu criei um podcast, Uma Dose de Esperança. Meu livro, o título, Uma Dose de Esperança. E criei um canal no YouTube, Uma Dose de Esperança. Porque a dose simboliza o álcool e as drogas e a esperança, uma dose de esperança foi o que ela precisava. E hoje, ela está nos parques de Orlando, viajando com ele, se divertindo e ele sóbrio. Ele falou, Sandro, ele me fez um áudio esses dias falando, Sandro, eu sinto o sabor da sobriedade. Eu não vivi assim, cara. Eu vivi no consumo. Então, isso é muito importante. Por exemplo, a gente está aqui falando do vício do álcool, das drogas, mas você não acha que deveria ter uma política pública que se preocupasse com isso? Tudo bem, você faz o seu trabalho, outros terapeutas fazem instituições também, mas o governo, isso não é um caso do governo também tomar a iniciativa, tomar a frente? Exatamente. Muito importante que você citou sobre isso, Wagner, porque é o seguinte, por isso que eu criei o Instituto Sandro Barros. Eu criei o Instituto Sandro Barros na fé, dei um passo de fé sem ver o chão na frente e nasceu o Instituto Sandro Barros, vai ser numa casa em Santa Cruz. Algumas pessoas da área da política que o Marcinho conhece também estão me ajudando para ter verba pública, para viabilizar. Eu consegui crescer e contribuir e ajudar mais pessoas. Tem um exército de Sandros por aí para estar ajudando. Por quê? A prevenção primária não é trabalhada. O que é prevenção primária? É trabalhar isso nos colégios, mostrar. Eu fui fazer uma palestra na OAB, duas vezes com o Vanderlei, presidente da OAB. Obrigado, Vanderlei, beijão. Fui lá, foi uma palestra maravilhosa. Ele adorou, me chamou pela segunda vez, falou, Sandro, eu quero te levar para outros lugares. Eu fui na Polícia Militar, no Proerd, fiz palestra lá. Fui lá com o Gilson Steyck, descobriu o Gisele Bint na área da moda. Fiz uma palestra com ele aqui no Rio de Janeiro. Vou fazer outra agora em dezembro. Ele falou, Sandro, eu quero te levar para a ONU para você receber uma medalha lá da ONU. Eu tenho um estúdio em São Paulo para você gravar aulas online. Eles já querem me colocar para dar curso na OAB como terapeuta, conselheiro. Eles já querem me promover cada vez mais porque eles viram que o meu trabalho tem verdade, tem carinho, tem amor, tem honestidade. E isso não é trabalhado, que é a prevenção primária que você está falando. Porque se a gente chega e trabalha a base, eles não experimentam as drogas. Eles não experimentam as drogas, eles não se viciam. Então a gente precisa trabalhar a base, que é as crianças que começam nas drogas hoje com 9, 11 anos. Eu atendi uma menina que é lá do sul, eu estou atendendo ela, eu falei, tem um barulho de criança aí, o atendimento online. Ela é minha filha de 9 anos que está aqui do lado. Caramba, a gente está falando sobre droga aqui, sobre assuntos pesados. Eu estou falando da minha experiência para você e você está com uma filha de 9 anos. Ah não, ela já está acostumada, ela acha minha cocaína pela casa aqui e vem me entregar o saquinho. Mamãe, faltou cheirar mais um pouquinho. Eu falei, calma. Aí ela, Oi, tudo bem, tio? Assim, com 9 anos interagindo com a mãe, com certeza, acha sacos de cocaína pela casa, pode estar já experimentando porque a mãe é exemplo. Então, assim, hoje as crianças começam muito cedo. Tinha que ter um trabalho que é a prevenção primária para alertar não só as crianças como os pais e também trabalhar as pessoas que já estão no vício, que já estão comprometidas com o vício. Porque tem uma diferença entre usuário, abusador e dependente químico. O usuário é aquele que usa pouco, guarda o resto para outro dia e sabe usar e trabalha, tem a família, viaja, não prejudica a vida dele. Ele é funcional, ele usa, é o usuário. O abusador é aquele que não usa, mas quando ele usa, ele bate o carro, atropela o cachorro, xinga o vizinho e acaba na delegacia e trai a esposa. O abusador. E o dependente químico era como eu, vivia para usar e usava para viver. Eu era inimigo do fim, não tinha fim. Eu me lembro que eu ficava no metrô sem um real, todo sujo, pedindo dinheiro para desconhecido para ir embora de metrô, porque o dinheiro do metrô eu tinha usado em droga. Entendeu? Então eu era inimigo do fim. Eu era o dependente químico que vivia para usar, usava para viver. Então eu falo, usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Ah, quero ficar sóbrio. A pessoa que usou droga, que ficou no consumo de droga, como Rafael, como eu, ou como qualquer outra pessoa que largou as drogas e ficou sóbrio, ela é imbatível. Ninguém consegue entender isso. Ela é imbatível, porque no consumo ela já era boa. Já manipulava a polícia, manipulava a família, manipulava o vizinho, pegava dinheiro emprestado, trocava o relógio por droga, isso para usar droga. Essa pessoa sóbria, ela fica imbatível, porque não tem a droga para roubar dela o tempo e a capacidade cognitiva. Então, as marcas psíquicas são grandes. Então, eu falo, você quer vencer na vida? Fica sóbrio. Fica sóbrio, que é possível. Se eu estou aqui, se eu estou conseguindo, você consegue também. Se precisar de ajuda, pede ajuda. É um ato de coragem e sabedoria. O orgulho mata. É verdade. E é aquela história, a inteligência que o cara tem usando droga, ele limpo, é muito mais inteligente. Muito mais. O céu é o limite. O céu é o limite. E por falar em família, vamos fechar aqui com esse depoimento que eu acho muito importante, porque o Sandro falou o seguinte, você tem a pessoa que se vicia por causa do álcool, por causa da droga, mas a família também tem que estar junto. É claro que o cara pode se livrar disso tudo sozinho. Claro que pode. Mas você tendo a família por trás, ajuda e ajuda muito. o percurso que ela longo vai encurtar. Vamos ouvir. Oi, filho. Tudo bem? Eu sei que você está muito feliz. Acabou de fazer 50 anos e 50 anos com muitos anos de sobriedade, ajudando a outras vidas terem sobriedade também, sabendo o valor de uma sobriedade. Isso daí é muito importante para quem fica sóbrio e para as mães de quem precisa de estar assim como você, tá bom? Então, parabéns pelo seu aniversário e também estou orgulhosa, muito orgulhosa de você. Você me faz muito feliz no coração de mãe que não chora mais sem saber se o filho vai chegar e que escuta sempre o barulho da chave na porta da sala. Então, só entende de lágrimas quem já chorou. E hoje, eu não choro mais, só de alegria. Fica bem e continue essa jornada, porque a sua jornada é só de luz. Quem seguir você vai estar sempre iluminado. tudo de bom, tudo de feliz para todos vocês que estão indo para essa luz maravilhosa. Beijo. Sofreu muito a sua mãe? Deixa eu me recompor aqui. Você não esperava essa aí, não? Essa eu não esperava. Você deve ter costurado bem aí com a minha assessoria aí, com todo mundo. Deve ter ligado para a Raíssa, para a Vanessa, passando. Realmente, a minha mãe, ela acreditou em mim na época que eu não acreditava em mim, né? Ela acreditou em mim, ela não desistiu de mim, aonde eu já estava querendo dar cabo da minha vida. E a mãe falou para mim, filho, eu vendo a geladeira, eu faço qualquer coisa por você. Eu quero você sóbrio. E eu falava, não, mãe, eu estou bem. E eu estava mal, negando, manipulando, mentindo, pegando dinheiro na bolsa dela, trocando as roupas das minhas irmãs por droga, ficando na rua, mas ela nunca desistiu de mim, cara. Ela sempre falava, Sandro, poxa. E teve um dia que eu aceitei a ajuda, me permiti, né? E tive um despertar espiritual e hoje eu estou vivendo a vida que eu sempre sonhei, sendo que eu nasci para ser. Mas eu sou muito grato à minha mãe. Mãe, te amo, te amo de paixão. terapeuta Sandro Barros, se formou comigo, hoje atende as famílias e é uma mulher que tem uma ideia maravilhosa, ela é muito criativa. Ela, quando eu estava ali por um ano, ela teve um tumor do tamanho de uma bola de sinuca e aí ela foi para o hospital fazer uma cirurgia de oito horas. Aí eu tive um papo reto com Deus. Falei, Deus, é o seguinte, eu fiquei 20 anos nas drogas, eu causei sofrimento para essa mulher durante 20 anos. É muito tempo, muito tempo que eu fiz minha mãe sofrer. Se ela morrer na cirurgia, ela não vai ver a minha alegria da sobriedade. Eu estou um ano sóbrio. Eu vou ser o cara mais sóbrio do planeta e eu quero que ela veja isso. Por favor, traz ela de volta. Aí minha mãe saiu da cirurgia sem sequela nenhuma dessa cirurgia, que parecia que estavam fazendo um armário para cortar a cabeça, serra, prego, não sei o quê. Só em olhar o material você se assusta. E ela voltou e hoje ela tem uma ideia melhor que a outra. A cabeça dela está bem melhor do que estava e ela hoje me ajuda muito com estratégias, com família, tudo. E eu te amo, obrigado. Valeu, cara. Obrigado aí, cara. Agora eu não consigo nem mais comer, né? Estou emocionado. Agora, a gente quis trazer o depoimento da mãe do Sandro porque você que está em casa, você pode estar passando por isso também, né? Então, não adianta só o seu filho, o seu vizinho, o seu amigo tentar sair. A família também tem que ajudar. Ah, é muito difícil? É, é muito complicado. A gente sabe que a gente observa situações, já vimos isso N vezes, que a família não dá conta. Não dá conta. Da mesma forma que você falou, eu vendi a roupa das minhas irmãs, você que pegava qualquer coisa de casa para vender. Você tinha que comprar, tinha que comprar, tinha que comprar uma droga aqui, outra lá, tinha que comprar. Você não tinha mais dinheiro, você tinha que se virar para comprar. E isso vai magoando a família, vai dilacerando ainda mais. Se você entrou nas drogas porque a sua família não estava inteira, você dilacerou ela mais ainda, né, Sandro? Quer dizer, eu estou falando do Sandro, mas qualquer pessoa que está vivendo esse problema agora e que está vendo, por isso que eu trouxe o Sandro aqui, para a gente mostrar o outro lado. Existe o outro lado. Existe. Meu apelido hoje, com as pessoas que usavam droga comigo, eles me chamam de milagre ao vivo porque eles usavam droga comigo, eu saí dessa, eles continuam nas drogas. Eles estão em São Paulo, eles me viram, caraca, você está diferente. Eu falei, pô, que carro é esse? Que apartamento é esse? Que roupa é essa? Você está cheiroso e tal. Falei, cara, foi a sobriedade que me deu. Você pode conseguir muito mais que isso, você só fica sóbrio. Agora, o sucesso é uma decisão, o comprometimento emocional é o combustível da vitória e eu sei que devemos amar a pessoa quando menos merece, porque nessa hora é que ela mais precisa, na hora é que ela menos merece. Então, você que é mãe, que está sem forças, que fica sem forças, porque o filho tem algumas características da dependência química, ele nega a mente, projeta, ilude, não desiste, é a doença agindo. A dependência química é uma doença e a gente vence essa doença se rendendo. É a única luta da dependência química, é a única luta que você vence quando você se rende a ela. Ou seja, eu cheguei e me rendi, falei, mãe, perdi, realmente, eu vou aceitar um tratamento, eu me rendi. A rendição, você vence se rendendo. Então, você que quer largar as drogas, não sabe como fazer, dá o primeiro passo, pede ajuda e se rende. A partir de hoje, eu vou pedir ajuda. Eu quero sair dessa e viva na sobriedade, na positividade, dá essa alegria para a sua família e você, família, pede ajuda também, porque a família não usa droga, acha que não precisa de ajuda e precisa. Hoje, eu estava falando com um pai que ele falou assim, poxa, você fala com o meu filho e ele te escuta, mas quando eu falo, ele não escuta. E a gente fala a mesma coisa, eu falei, porque você é família, eu sou terapeuta, então a tendência dele me escutar é maior do que a sua, porque como é família, tem a tendência a se defender, a ser reativo, vamos ali, não, não vou, nem ouviu o que era, entendeu? Mas quando é o terapeuta, o que você acha? Porque o terapeuta, ele não julga, não acusa e não condena e a família acaba no nervosismo de querer salvar, fica afobada e acaba julgando. Com certeza. E esse cara aqui tem muita história para contar e é por isso que ele baliza aí muita gente. Sandro, quero agradecer só para lá. Aqui é diferente. O Livre Leve e Solta é diferente. Nós já falamos de muita coisa, quero agradecer aqui o terapeuta Sandro Barros, meu amigo, um homem que está salvando vidas. Esse é o termo, salvar vidas. E esse cara está trazendo isso, não só para famosos, mas principalmente para anônimos. E para fechar, queria que você falasse um pouco desse projeto que você tem aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que você faz um projeto com seus crias, vamos botar aí que é o termo da moda, para ajudar outras pessoas, né Sandro? Sim, eu acabei num atendimento descobrindo uma coisa que eu não sabia, que o meu vídeo é muito visto em Portugal, então quero mandar um beijo para Portugal, Japão também, falaram que o meu vídeo está girando lá direto, e lá em Portugal eles têm isso, depois que o menino é internado, eles não vão para casa, para a família, eles vão para um acompanhante terapêutico, porque a família não está preparada emocionalmente para receber ele da clínica, então se ele quebra um copo, a família, você é um emprestado, você não serve para nada, acabou, ele recai de novo e volta para a clínica, mas quando está com um acompanhante, ele vai falar, eu também já quebrei copo, eu sei como é que é, estamos juntos, não tem mal, acabou, então esse tipo de relação faz toda a diferença, então hoje eu criei o Espada Sobriedade por causa disso, então você que não quer internar seu filho, ou quer um tratamento diferenciado, eu tenho o Espada Sobriedade que é aqui no Rio de Janeiro, onde eu fico sete dias com a pessoa, 24 horas, tem minha equipe, tudo, de psicólogos, psiquiatras e acompanhantes, terapeutas e tal, tem o Instituto Sandro Barros, que eu criei para colocar o Domingo Social lá dentro, que é esse projeto que o Wagner está falando, esse Domingo Social foi o seguinte, eu estava no Instagram, aí uma pessoa comentou, eu leio todos os comentários e eu respondo, tá, arroba terapeuta Sandro Barros, e aí ela comentou, bonito, você só atende rico e famoso, e eu que não tenho um real, eu falei, você tem razão, eu vou resolver esse problema, aí criei o Domingo Social, o que é isso? eu acordo sete da manhã e atendo de oito da manhã até o final do domingo, de graça, de graça, é só me chamar no Instagram, não tem custo nenhum, é totalmente gratuito, todo domingo, no final do dia, eu vou levar comida, cobertor, e uma palavra de incentivo para as pessoas em situação de rua, debaixo do viaduto, porque eu quero levar dignidade para eles, né, porque muitos estão morando na rua, porque perderam o emprego, porque perderam a família, e eu vou levar, lógico que eu levo comida, roupa, cobertor, mas eu levo o acolhimento, e ofereço tratamento gratuito, em lugares como clínicas, e comunidades terapêuticas, esse é o Domingo Social, e eu queria agradecer aí, porque Wagner, eu fiquei super surpreso, do seu convite, fiquei muito surpreso, com esses salgadinhos maravilhosos, com esses vídeos da minha mãe, por isso que minha mãe falou, não, vai você, eu não vou não, eu falei, não quer ir comigo, ela não, e sabe, o vídeo do Bruno, o vídeo do Rafael, eu quero agradecer, todo esse carinho que eu recebo, o e-mail que eu recebi de Portugal, da moça falando, Sandro, só eu em seguir a sua rede social, eu mudei o meu comportamento com o meu marido, e o meu marido largou as drogas, só em seguir você na rede social, então me segue no YouTube, terapeuta Sandro Barros, TikTok, terapeuta Sandro Barros, Instagram, que eu ali estou colocando dicas, como você falou da festa, que eu acabei não respondendo, você vai numa festa, eu fiz um acompanhamento terapêutico agora, em Niterói, e lá é o seguinte, ambiente de bebida, amigos antigos, e o pessoal fica insistindo, não é um golinho, um golinho e tal, e a pessoa não quer beber, mas eles não insistem para beber água, eles insistem para beber álcool, ninguém quer beber sozinho, aquela coisa, aí eu ensinei os três S, saudar, sorrir, e sair, a francesa, então você vai para o evento, você fala com todo mundo, você sorri, você tira foto, e depois você sai, não fica muito tempo no evento, aí você compareceu, e foi embora, com certeza, Sandro Barros, terapeuta, acompanhante e terapeuta, foi o nosso convidado, no nosso podcast, Livre, Leve e Solto, e um detalhe, pode comer, fica à vontade, por falar em comer, daqui a pouco nos stories, a gente vai divulgar o nome do ganhador, ou da ganhadora, da promoção do Balbinos Costelão, imperdível, daqui a pouco, no nosso stories do Instagram, lembrando que na semana que vem, um outro convidado, e um assunto totalmente diferente, já que ele falou em sorrir, o Sandro Barros falou em sorrir, você vai dar a gargalhada, Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó, vai ser o meu convidado, agora, será que eu vou entrevistar o Maurício Manfrini, ou o Paulinho Gogó, vale a pena acompanhar, semana que vem, vamos dar muita gargalhada, com meu amigo Maurício Manfrini, no Livre, Leve e Solto, só para você. e o queerem,